Jardim da Vida? Alguém do Jardim da Vida? Claro que não, né? Pessoal da limpeza, pessoal da alimentação, pessoal da segurança, comeros, mas não sei, não sei pra vocês. Vamos falar mais não. E nós sabemos que é você, dormiu com beijos, imagina que me sou feliz, me acordou depois de anos. E hoje foi a mesma história, e hoje foi a mesma história, você dormiu com a memória. Oh 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 Você vai brincar Ao seu favor O que está Este revoltador Veio que está Na sua cama Enquanto voltar a sonhar Em sua fora dentro Eu não sou igual você Olha aí, Ricardinho Pra você essa, hein? Versão 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 Daqui Às Não importa onde é que eu estou, é tão longe O que eu sei, que eu sei, que é isso Tem pouco consigo, sei a mim Se eu acho que não é que eu estou, é tão longe Em outra promessa O que eu sei, o que eu sei I just don't belong there I just don't belong there E se eu tivesse que explicar Vou conseguir até aqui O que disse uma porquê E pra mim Não me importa o que Nisso que você sai Perto ou longe Eu vou cantar o que Eu fiquei com essa festa Não me importa o que Não me importa o que Não me importa o que Nisso que eu tivesse que explicar Vou conseguir até aqui O que disse uma porquê E ainda sou daqui Mas na própria vida eu não ganhei Eu nunca vi Eu nunca vi Mas na própria vida eu não fiz Mas na própria vida eu não ganhei Eu nunca vi Por que eu tivesse que explicar O que eu tivesse que originally Eu não fiz Eu nem quer que seria Eu nunca vi Eu nunca vi Mas na própria vida Eu nunca vi Cadê o meu corpo que você tem? Eu não sou bem doce Enquanto o tempo é só que implodir Cadê o meu corpo que você tem? Eu não sou bem doce Levantei seu luar, achando uma tensada de todos os cantos Saio de casa e nunca sei se vou voltar Eu não estou pedindo para que você não sou doce Me ensina a vida onde vem Mas eu acho que Curitiba poderia se brilhar Enquanto o tempo é o meu corpo que você tem? Enquanto o tempo é o meu corpo que você tem? Eu não sou bem doce Enquanto o tempo é o meu corpo que você tem? Eu não sou bem Eu não sou bem Boa noite boa? Boa noite boa noite pessoal Boa noite oxigênio A voz A voz A voz A minha voz A minha guitarra Quem sabe cantar canto hein Eu não sou bem 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vocês conhecem o Jardim Jacira? Vou perguntar de novo Jardim Jacira Olha lá Zona Sul Me esperem nessa ação Estou na Zona Sul Vocês conhecem os vizinhos? Eu acho que não Conhecem? Eu acho que sim Eu acho que não Eu acho que sim Eu sou forte Mas quem mora ali É onde eu sinto E na cidade Eu nunca te vivo Eu sou até a senhora Eu tô até pedindo Se eu não me peço Eu vou nessa rua E eu pego na cruz 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 Eu não pego na cruz Vou бывает E eu pego na cruz Eu só wanted E eu pego na cruz Eu pego na cruz E eu pego na cruz Alguém me disse que eu não consigo cantar essa música Tô muito bêbado cantando essa música Ó, ouça Agora Que caiu a pista Todos nossos planos Tão colocando o seu Vai dizer Foi o mesmo que olha Que o olho é micro E o evangelho é meu Porém que eu vou muito mal Sobrevivo a você Toda foi especial Nem tive grande sucesso Eu sou o preço de me ter E sobrevivo a você Foi mais alto Não pode ir mais longe Do себе Não pode ir mais Até... Do alguém AI DE COTV Foi o mais gros Tudoce que eu� fermo É igual Eu sou o stained Eu sou com você Eu gostei Eu pensei Eu gostei Eu acho tem que ir Uau! Uau! Só o começo, hein? Só o começo, vai piorar muito ainda. Agora um pouquinho... Eu te encomprar. Tô com o Maurício Macari. É só você durar. Chora, me engana em uma reunião Sobre os anônimos. Tem alguém mais feio do que eu. Espelho, espelho, espelho meu. Os meus problemas nunca são maiores do que o teu. Mas você chora, chora. Muito mais do que eu posso enxergar. Estou detecando. Tapos de vidro. Eu não sei de uma zinca. Nunca perdi o tabular. Numa gangue de surmistas. Terracronistas. Que não acredite, não entendo. Tem alguém mais feio do que eu. Espelho, espelho meu. Não tem problemas. Nunca são maiores do que o teu. Mas você chora Muito mais do que eu posso ensinar Toda vez que eu perdi ser De você pra me cuidar Não tem intenção de ter E outra luz pra te arreglar Game Boy Vase Esse aqui é o Vase Meu segundo melhor amigo Continue tentando E você vai ser meu primeiro amigo Porque tu chora, chora Muito mais do que eu posso ensinar Toda vez que eu perdi ser De você pra me cuidar Não tem intenção de ter E outra luz pra te arreglar Eu tenho algo que eu posso ensinar E eu não tenho nada E até três Eu tenho algo que eu vou ensinar Então, isso pra mim foi só, mas um dia Sabe quando você sente em mim? Está sozinho e perdeu a noite Agora não tem mais ninguém, nenhum dia Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Sou um leão Fale pra mim, é que eu nunca achei que fosse fácil Fale pra mim, é que eu nunca achei que fosse fácil Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Oh honey Nem se me esforçou Se bem que eu nunca achei que fosse fácil Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Fale pra mim, é que eu tô pensando em você Música Eu tive muito para proteger Queria estudar esse amor Dizendo que eu iria Lavar e passar Cuidado lá Existe sempre a sua cidade Decepção em um milhão Não preciso de um pulão Existe sempre a um quarto atrás Decepção em um milhão Não preciso de um pulão Me cheiro com um trem Que vem lá do corredor Deve ter sido tirar Não me batido a pouco Como sempre fazem bem Pede errado Os homens Pede errado Me cheiro com um Vem cá, meu bem, deixa eu atingirar Jumbrar, você é mais na moral, na moral Vem cá, meu bem, deixa eu atingirar Vem cá, meu bem, deixa eu atingirar A dor do seu meu meu, antes de ver de luz Quando eu me dei, ultimamente, entre tudo E pra falar antes que eu me esqueça Enquanto eu não me controlava Nem com isso, é que eu estou fingindo Digo, hoje eu vou chegar a volta Pra viver enquanto eu me esforço Vem cá, meu bem, deixa eu atingirar E pra viver enquanto eu me desculpe E pra viver enquanto eu me mostro É a mesma coisa que eu te menti E eu também, me te falta de Deus E pra viver enquanto eu me agarro Vem cá, meu bem, deixa eu atingirar E pra viver enquanto eu me as quando val encouraged E pra viver enquanto eu me agarro E pra viver enquanto eu me entrega Tarde como casa, com sorte Subi com essa luna, desgada Me deixei dormir, tenho um vivo sem falar Tente para nunca calhar E se como eu cheguei Vem de fora do lugar Sem me sonhar a noite Que eu pensei Sempre um padre Eu vou na estrada Eu sou Brilhada por Deus Eu sei Hoje eu vou brincar Vida no veneno E é um dos ácidos É onde eu tenho que desistar E fale a vida Que ela não Juntou a você Essa música é quem deu o título Fofio do Gontro Chama-se Mão de Fogo Envolar Não sabe onde está Jesus que talvez Não fosse levantar Daí te fez Nesse lugar Já está jurado O ouvinte acelerador É mesmo É fácil mudar Quando vem Alguém tentando O que é o dinheiro É o dinheiro É o dinheiro É o dinheiro Na verdade Em desde fora do lugar E tem sido Uma comanda na cabeça Que nós vivemos Vida Alguém tentando Nunca estiveram aqui Com a linha que eu perdi Pela qual o amor é a sua história De que estar ou não? Bem-vindo ao último dia Do resto da tua vida Melhor pensar como vai ser Hoje não é o nosso próximo encontro Do resto da tua vida 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 E aí aguardo até alguém me atender Eu me direto do trabalho Lugar desgraçado Todos fingem que nós estão vendo você E ninguém vem aqui pra me ajudar Eu me deram tudo Eu sou o seu ar na cabeça Vou, 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 vou Eu não me ensino pra dar pesada Eu não me digo Já sou o meu Dois monelos nas piadas Vem com as desculpas, foi sovinhada por meu verdade Talvez por isso eu te faz chegar De poder algum problema na cabeça Vou botar o bar, me despego alguma coisa pra via Tô sempre fora dos eixos do mundo Faz tempo e ele que parou de girar Foda! Foda! De poder algum problema na cabeça Me desejo alguma coisa pra eu não escutar Foda! 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.